A Polícia de Israel recomendou neste domingo que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu seja acusado no caso conhecido como 4.000, que investiga se ele recebeu cobertura positiva do site de notícias Vala em troca de favores a seu proprietário. A polícia afirmou ver indícios suficientes para acusar o chefe de governo de suborno, fraude e abuso de confiança, e também para o indiciamento do acionista majoritário do grupo BSEC do site de notícias Sáuelovic. A principal suspeita é que o primeiro-ministro tem aceitado o suborno e agido em um conflito de interesses, intervindo e atuando em decisões reguladoras que favoreceram Sáuelovic e o grupo BSEC, e ao mesmo tempo teria exigido direta e indiretamente interferir no conteúdo do site para beneficiá-lo. Na investigação do caso 4.000, que começou em fevereiro e terminou em novembro, foram recolhidos os depoimentos de 60 pessoas, uma investigação fora de Israel, e foram coletados e analisados materiais, entre eles gravações e documentos, além da apreensão de aproximadamente 28 milhões de euros. Netanyahu sempre negou as acusações e, em sua conta no Twitter, garantiu que nada seria encontrado durante as investigações, porque não há nada.